O Via Justiça de hoje é sobre bullying. Participam do programa a juíza Verusca Rocha Maté de Lucas, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte e a psiquiatra infantil Ana Cristina Majeste Pimentel, presidente do Departamento de Psiquiatria e Neurologia Infantil da Associação Médica de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Tramita no Congresso Nacional um projeto de combate ao bullying. Já houve aprovação no Senado e o projeto está agora na Câmara. A proposta vai obrigar colégios a adotarem medidas contra a violência entre alunos. Quais são os aspectos jurídicos do bullying, doutora Verusca? O bullying, na verdade, ele não tem uma legislação específica que trata de bullying. O Congresso, alguns estados já estão trabalhando nesse sentido para poder aprovar alguma coisa específica. O que a gente tem de aspecto jurídico do bullying, principalmente, são as consequências e os crimes que podem decorrer dele. Ameaça, injúria, calúnia, racismo, até mesmo lesões corporais, especificamente. Bullying é um termo da língua inglesa. Bullying significa valentão, brigão. Doutora Ana Cristina, quais são os aspectos psicológicos de quem pratica e de quem sofre o bullying? Olha, como você disse, é um valentão. Então, é uma pessoa que aproveita de uma diferença que poderia ser uma diferença social e, em cima disso, imprime o sofrimento contínuo e frequente a uma pessoa que está em desvantagem. Então, normalmente, são pessoas agressivas, pessoas que têm dificuldades familiares e, de alguma maneira, quer se impor em relação a uma pessoa com a menos-valia. E a vítima do bullying, normalmente, são pessoas diferentes de alguma maneira. Ou uma diferença física, ou uma diferença psíquica, ou racial, ou de gênero. Então, é o agressor e a vítima e tendo uma diferença social, intelectual, outras entre eles. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada pelo IBGE em 2010, mostrou a realidade do bullying no país. Veja os dados. Brasília é a capital com maior índice de bullying, 35,6%. Com índices semelhantes, Belo Horizonte ficou em segundo lugar e Curitiba em terceiro. Quase um terço dos estudantes brasileiros já foram vítimas de bullying. O problema atinge quase 36% dos alunos de escolas privadas e cerca de 30% dos estudantes de escolas públicas. 32,6% dos alunos do sexo masculino já sofreram bullying. Índice maior do que o verificado entre as alunas do sexo feminino, que foi de 28,3%. Doutora Verusca, como que o judiciário tem decidido os casos que são levados ao seu conhecimento? Os casos de bullying que são trazidos ao judiciário, eles são tratados de uma forma diferente dependendo de cada caso. Na verdade, o que a gente tem? Nós temos situações de bullying que chegam na vara infracional, como no meu caso, e que dela decorrem algumas consequências jurídicas de outros crimes. Então, vem através de uma ameaça, de uma lesão corporal, desses outros crimes que a gente já havia comentado anteriormente. E tem a parte cível também, que seria a questão das indenizações cíveis em razão desses males causados pelo bullying. A senhora poderia dar um exemplo de caso de bullying que chegou lá na vara da infrância? Por exemplo, chega a escola, porque é o que realmente acontece muito. Nas escolas chegam meninos que começam a colocar apelidos em outros meninos. Então, assim, ah, cabeção, cabeção, cabeção. Então, aí a pessoa, às vezes a própria vítima, ela fica tão agressiva em razão disso, de estar se sentindo assim, que a própria vítima, ou ela é a vítima da agressão mesmo, que é o caso, ou então ela agride o agressor em razão disso também, explode. E aí chega lá em razão de uma lesão corporal, mesmo então de ameaça, que é muito comum, é muito ameaça em razão dessas consequências do bullying. Doutora Ana Cristina, só viu a pesquisa ali. Por que que acontece mais nas escolas privadas? Por que mais os meninos? Olha, o bullying, que a gente pode ser, o bullying ser uma agressão física ou psíquica, e agora nós temos o cyberbullying, a agressão física é mais os meninos. A gente sabe que o bullying praticado, o cyberbullying, é mais com as meninas. Então, é uma questão recente. Agora, o que acontece na escola particular? Porque o que a gente está vendo, isso as pesquisas mostram, não é só no Brasil, é no resto do mundo, as escolas públicas já estão adotando uma política de prevenção ao bullying. Então, não é que aconteça mais. Eu acho que já está havendo uma prevenção nas escolas públicas e as particulares têm que fazer uma política de prevenção ao bullying. A falta de uma lei nacional prejudica até que ponto para o judiciário esse controle do bullying? O controle do bullying, eu acho que hoje, dentro da atual conjuntura de legislação que nós temos, ele tem que ser muito mais preventivo do que punitivo. Eu entendo, meu ponto de vista é isso. Nós temos medidas protetivas, inclusive dentro do próprio ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem medida protetiva de tratamento psicológico, tratamento à família, encaminhamento, a alguma instituição para a gente poder prevenir esse tipo. E, antes de tudo, a informação, a criação, a estruturação familiar. Então, eu acho que essa ausência de legislação, não acho que ela prejudica tanto esse tratamento do bullying, que eu entendo que tem que ser muito mais preventivo. Como é que é esse trabalho preventivo? Exatamente, é isso que eu estava falando. A questão da prevenção é justamente ter um diálogo aberto na escola e na família. porque, muitas vezes, o que o professor faz? Ah, é o gordinho, finge que não está vindo. Ou, às vezes, acha assim, ah, não, ele mesmo vai se virar, mas nós sabemos que não é por aí. Tem que dar uma parada e vamos conversar. O que está acontecendo? Por que está incomodando? Parar a aula mesmo e vamos conversar sobre isso. Aí o professor coloca que não tem muita coisa para fazer, tem matéria que dá. Tanto que a gente está, nós da Associação Brasileira de Neonologia e Psiquiatria Infantil, a gente está tentando fazer, se oferecendo para fazer palestra nas escolas a respeito do que o bullying, que aí já é uma forma de prevenção, né? Igual quando ela falou, quando já chega lá, já é alguma coisa mais punitiva. A questão nossa é a prevenção antes que o bullying ocorra. Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying. Como diferenciar isto? O que é bullying e o que não é bullying, doutora Veruska? O bullying, ele tem alguns aspectos que têm que ser coincidentes. Então, o bullying tem que ter o agressor, tem que ter a vítima, tem que ter o espectador e a agressão reiterada, né? São quatro aspectos que têm que ser levados em consideração. E a agressão que não é bullying é uma agressão pontual. Então, uma ofensa hoje e depois não acontece mais, né? O bullying não, são todos os dias ou com uma frequência maior. A senhora falou aí, doutorã Cristina, dos professores, mas o professor também sofre bullying. É, o professor sofre bullying, principalmente no bullying do ciber, né? Então, o que acontece? Posta, né? A característica dos professores que não são falados na sala de aula, a gente sabe que são as redes sociais, né? Então, todos os alunos recebem, até que alguém resolva contar para o professor alguma coisa assim. Então, a gente está vendo que tantos professores quanto os diretores de escola estão sofrendo bullying e talvez agora alguma providência maior seja tomada. Doutora Veruska, a agressão, a gente, a imprensa tem noticiado a agressão de alunos contra diretoras de escola, contra professores. Essa agressão, ela é bullying? Olha, no meu entendimento... Agressão física que eu falo. Agressão, pois é, no meu entendimento, essa agressão, para ser considerada como bullying, ela tem que ser entre os próprios pares, vamos dizer, dentro, entre os alunos, entre classes iguais, vamos chamar assim. Então, eu acho que quando um aluno, ele agride um professor, mesmo que seja com uma frequência, eles não estão em posições iguais. Então, eu acho que já tem um outro nome, já não é bullying, já seria o próprio ato infracional, no caso, do adolescente, né? Seria análogo ao crime, ou de ameaça, ou de lesão corporal, ou de calúnia, né? Então, já muda um pouco de nome. Eu entendo assim. Doutora Ana Cristina, o espectador participa do bullying? É, exatamente. Nesse pergunta que você fez, a partir do momento que é com o professor, teria que, para caracterizar o bullying, os pares estarem participando disso. Que, normalmente, uma agressão é o aluno com o professor, pode ser até frequente, né? Mas isso teria que ter, vamos dizer assim, a plateia, né? Tem que ter plateia. Os pares concordantes. Então, a partir do momento, por que eu admito, eu presenciei o bullying e não faço nada? Provavelmente, o medo do que está promovendo bullying, fazer isso comigo também. Então, eu vou ficar parceira para não sofrer esse tipo de agressão. Por medo, eu me omito. Me omito em termos de denunciar, mas, ao mesmo tempo, eu estou junto, então, não estou me omitindo. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo. Voltamos em instantes.